E aí o teste da câmera aí, ó, dá o foco lá na Escola Tobias, Escola Tobias, Escola Tobias é longe hein, agora vou dar no pipa que tá aqui em cima, ó, ó lá o pipa. O que é você? Essa é a luz, ó, mais ou menos assim, ó. E aí 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 Vou descarregar toda a linha que tá aqui, ó. Aqui tá sem zoom nenhum, ó. Aqui tá sem zoom.